Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Liberado o saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS nesta semana. Veja quem pode. O saque extraordinário do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de até R$ 1.000 será liberado nesta semana para 7,1 milhões de trabalhadores. De acordo com o calendário oficial de pagamentos, os trabalhadores nascidos em junho e julho poderão, a partir desta semana, realizar o saque do benefício. Na próxima quarta-feira, 18 de maio, o valor será concedido para cerca de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em junho. Já no próximo sábado, 21 de maio, o benefício será concedido para 3,5 milhões de pessoas que nasceram em julho. Até o momento, os nascidos entre janeiro e maio já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. Os saques poderão ser feitos até o dia 15 de dezembro. Portanto, você vai gostar muito de ver. Saque duplo do FGTS. Veja quem tem direito. O novo RG Digital começa a valer em todo o país. Veja como pedir o seu. É possível consultar quem tem direito ao saque do FGTS extraordinário. Além disso, os valores e datas para receber o dinheiro podem ser conferidos. Para isso, o usuário poderá acessar o site da Caixa, aplicativo FGTS, ou ir até a uma agência da Caixa Econômica Federal, CEF. Ao todo, 42 milhões de trabalhadores podem efetuar o saque extraordinário do FGTS. O saldo disponível pode ser consultado, mas a retirada e a movimentação do valor segue o calendário estabelecido pela Caixa. FGTS. Calendário oficial de acordo com o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, conforme informações do Governo Federal. Veja o cronograma para os nascidos a cada mês, janeiro, 20 de abril-fevereiro, 30 de abril-março, 4 de maio-abril, 11 de maio-maio, 14 de maio-junho, 18 de maio-julho, 21 de maio-agosto, 25 de maio-setembro, 28 de maio-outubro, 1 de junho-novembro, 8 de junho-dezembro. 15 de junho é importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em lei. Canais de atendimento primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento. Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal. Consultar o valor a ser creditado. Consultar a data de crédito na conta poupança social digital. Informar que não quer receber o crédito do valor. Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS. Por fim, alteração cadastral para a criação de conta poupança social digital. Site fgts.caixa.gov.br Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao saque extraordinário do FGTS. Por fim, consultar a data de crédito na conta poupança social digital. Como pedir o saque do FGTS? Não será necessário solicitar o saque. Isso porque, o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Mas caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador. Em contrapartida, em casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao fundo de garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos. Veja como realizar o procedimento. Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS. Caso o sistema informe a necessidade de solicitar o saque, toque sobre a opção Solicitar saque no botão laranja. Feito o cito, clique em Confirmar, para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS. Na sequência, aparecerá a seguinte mensagem. A Caixa irá processar a solicitação, e caso esteja tudo certo, o valor será acreditado em sua conta. É obrigatório sacar o FGTS? Não. O saque é facultativo ao trabalhador, ou seja, caberá a ele resgatar o dinheiro ou não. Caso o cidadão não esteja interessado em realizar o saque, deverá informar por meio do aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa a decisão. Mesmo que o crédito tenha sido realizado na conta poupança social digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar por desfazer o crédito automático. Basta acessar os canais mencionados até o dia 10 de novembro. Contudo, vale ressaltar que é possível apenas não movimentar os valores depois de creditados. Acontece que após o dia 15 de dezembro, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos.